É isso aí meus amigos de Uruçuí Hoje é quinta-feira 13 de abril de 2023 Estou aqui na obra Do Cais aqui, vou mostrar pra vocês Como é que está aqui a construção Do palco Pra você ver como é que está sendo feito Pra quando estiver tudo pronto Quando já estiver inaugurado Você saber como é que Isso aqui foi feito Mostrar pra vocês aqui como é que está Pessoal aqui da Ircon E agora eu vou mostrar aqui Como é que está sendo feita As bases aqui do palco Pra depois você saber dizer Como é que isso aqui foi feito Olha só a fundura desse negócio aqui Essas pilastras aqui E as pilastras de sustentação Olha aí Olha a outra aqui Outra aqui Que é pra você ver como é que o palco Aqui do Cais de Uruçuí Está sendo feito Olha lá Aí aqui na parte de trás Olha só como é feito Olhem aqui Como é que vai ficar depois Coisa que daqui a 500 anos Não acaba isso aqui Olha É o jornal Cobra Choca Mostrando pra vocês As coisas boas Que acontecem em Uruçuí Olhem só Bom dia meu amigo Esse negócio a gente se enchei até em cima Desse jeito aí É isso aí Deixa eu mostrar agora pra vocês aqui Pra vocês verem a dimensão da obra aí Lá naqueles catamis brancos É a parede final dele Lá naqueles catamis brancos Lá naqueles catamis brancos Lá naqueles catamis brancos E é isso aí, esse é o Jornal Cobra Choca mostrando pra vocês o que acontece aqui em Urusui, Piauí.